Olá, eu tô terminando de arrumar aqui o almoço, depois mais que o escuro no fogo, que conversa vem, conversa vai, conversa vem, conversa vai, a chavequei minha filha, ela vem, passei no meu cabelo, parei tudo né, fiz hidratação, terminei que não sequei, aí eu falei que tá mais batatinha aqui, fazendo mais que o fofo, eu fiz bem pouquinho né, que era só pra mim, aí vem ela e a filhinha dela, esse toque fazendo cuscuz, fazendo mais uma potência de linguiça caseira, com cebola que ela gosta bastante, essa é minha filhinha, não tem frescura, sabe, ela é igual as velhas coxas, é uma coisa que nós gostamos assim, nordestino, gosta, é o cuscuz, mantendo cuscuz com ovo, nós coxas, não tem frescura, e aí eu tô fazendo ali a batatinha né, olha a minha netinha que ela gosta muito, a batatinha, ai vó, a minha neta quando é vó, vou fazer alguma coisinha que ela gosta, que é uma criança também né, que não gosta de, de, batatinha né, vó aqui tá meio escuro, eu não sei gente, a janela tá aberta, a luz aqui tá acesa, e eu tô sentindo que tá luz, tá, péssimo rosto, eu já tinha dentado né, tinha que ter um arroz, o pessoal da casa já almoçaram, eu escolhi e, é minha filha, vai esperar a cozinha aqui, pra poder jogar aqui dentro ó, pra poder parar o fim com os coisinhos, vai dar bom, e aqui não tem que tá mexendo, sabe, tá mexendo, esse nó ali gruda, assim, eu não sei fazer né, assim, eu sei no cabelo, e como o marido dela também vai vir mais tarde, né, aproveitar também fazer, e como o marido dela também vai vir mais tarde, e aí, assim, Bate um pouquinho do levo aqui, ó, e joga aqui dentro. Vai, fica mais gostoso, né gente? Olha, sério, eu tô, veja a hora dela chega, eu tô válvula de fome, minhas duas bolachinhas. Imaginou? Veja que eu tô. Aqui já tá pronto. E aí, a boca já choveu. Aqui, dá pra aproveitar ainda. Eu vou aproveitar, ó, aqui, pra poder aqui arremarrar. Acho que essa tampa do levo lá é legal, né? Deve ter achado até o que eu fiz ele. É, rapidinho. Depois eu já tinha feito já um pouquinho aqui também com os cois. E é isso, gente. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.